É o item de número 4, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Light Serviços de Eletricidade, a vigorar a partir de 15 de março deste ano. O diretor relator, Thiago de Barros Corrêa, e para este item há um pedido de sustentação oral. A Light é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 3,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 10,5 bilhões de reais. Em 9 de março de 2017, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão de distribuição nº 1, de 96 até 4 de junho de 2026, com fulcro na Lei nº 12.783, no Decreto 7.805 e no Decreto 8.466. O qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômica e financeira, de racionalidade operacional e econômica e de modicidade tarifária previstas no Decreto 8.461, e deu nova redação às causas econômicas do contrato. No processo tarifário de 2017, as tarifas da Light foram, em média, reajustadas em 10,45%, sendo este efeito médio pão percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na resolução homologatória de nº 2.206. A superintendência de gestão tarifária, pela nota técnica 54, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da Light, e no dia 9 de 3 de 2018, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Light, as panelhas finais do cálculo da RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou as revisões dos submódulos do PRO-RED. A Procurador Federal da ANEL conheceu o domínio de resolução e a chancelou ao relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light. Bom dia a todos. A minha sustentação vai falar um pouco, de uma forma geral, do resultado do reajuste e uma visão mais de sustentabilidade e segmento de distribuição. O reajuste da Light proposto está dando algo em torno de 10,5%, sendo que a parcela que fica com a Light é menos de 0,5%. As grandes questões associadas ao reajuste estão realmente nos itens da parcela A, que está quase 10 pontos percentuais, variando no período. Com destaque para a compra de energia, que tem um peso de mais de 7 pontos percentuais. A RBSE da transmissão, que são as indenizações também, tem um peso relevante. E no caso dos encargos, esse aumento da CDE que a gente observou no período. Isso preocupa bastante, porque o que vem acontecendo é que a parcela da distribuição, que é dada pela parcela B e das receitas irrecuperáveis, que ficam com a empresa, vem reduzindo a cada ano. Então, atualmente, a Light só está ficando com 17% do que vem das suas faturas de energia elétrica. E isso, de fato, vem colocando em xeque a sustentabilidade do segmento de distribuição, que é o elo da cadeia setorial. É bastante preocupante. Muitas das questões que precisam ser feitas para resolver esse problema de aumento relevante dos tributos e da parcela A, não estão no âmbito da ANEL. Estão principalmente no âmbito do Poder Executivo e do Legislativo. E aqui eu chamo a atenção para questões que, de fato, já estão em curso. No MME, há um grupo de trabalho visando a redução estrutural da CDE. Acho que é muito relevante que esse grupo traga soluções concretas para que isso ocorra. E há as medidas também que foram apresentadas pelo Ministério no âmbito do resultado da CP 33. Alongamento do pagamento da RBS-E, destinação de recursos de privatizações para a CDE, redução dos subsídios cobertos pela CDE. Aí é um ponto de destaque que é muito relevante que todo o setor atue nessa linha. Mudanças na contratação de energia e na alocação de cargos entre consumidores livres e cativos. Tornar as questões que são estruturais do setor na garantia de suprimento que sejam pagas tanto pelo cativo quanto pelo livre. Porque hoje tem uma alocação muito maior sobre o cativo. E aperfeiçoamento no sinal de preço ao consumidor. Esse é um ponto bastante relevante que a gente entende que a ANEL também pode atuar bastante nisso. Outras iniciativas que de fato ainda não entraram em vigor, mas precisam ser pensadas pelo Executivo e pelo Legislativo e a ANEL, e nós a gente podemos ajudar bastante, vem no sentido de uma redução de tributos, redução de encargos e melhor alocação dos encargos entre as diferentes regiões do país. Há um item também que, para as distribuidoras que têm uma complexidade social muito grande, como a Light e estão no Sudeste, isso faz muita diferença, que é o critério de enquadramento da tarifa social. E esse eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque hoje há um problema distributivo muito relevante no país e eu acho que isso precisa ser repensado. Se a gente pensar na tarifa social hoje, ela está principalmente alocada nas regiões norte e nordeste do país. Essas regiões têm 38% dos consumidores beneficiados pela tarifa social, sendo que essas regiões custeiam apenas 7% da CDE, que é exatamente o encargo que cobre esse subsídio. As regiões sul, sudeste e centro-oeste, por outro lado, custeiam 93% da CDE, mas só tem 8% em média de seus consumidores beneficiados pela tarifa social. sendo que há uma questão que torna esse cenário ainda mais crítico, porque são regiões em que o consumo médio é 60% superior do que o das regiões norte e nordeste. Então, o que acontece é que a gente tem, de fato, nas regiões menos favorecidas, nos consumidores menos favorecidos das regiões sul, sudeste e centro-oeste, uma tarifa que está muito elevada, uma conta de luz que não cabe no bolso deles. Então, o problema de perdas e inadimplência, ele se torna um ciclo vicioso, insustentável para o país. No caso da Light, bastante crítica a situação, só cerca de 5% dos consumidores da empresa têm acesso à tarifa social, sendo que 16% da população está em favelas. Quer dizer, há uma dicotomia muito grande, há uma grande parte da população das comunidades do Rio de Janeiro que não têm acesso à tarifa social e que pagam o subsídio que vai para o norte e para o nordeste. Ele simplesmente não tem condição de pagar o tamanho da tarifa que chega para eles. Então, o furto de energia se torna muito crítico. A gente entende, então, que para garantir a sustentabilidade dessas regiões com alta complexidade social do sul, sudeste e centro-oeste, é fundamental que o enquadramento da tarifa social seja revisto. E isso está, de fato, nas mãos do poder legislativo e do executivo de colocar propostas. Não está com o anel, porque isso é uma lei, mas a gente quer trabalhar junto com a anel nisso para poder alterar essa situação. Mas há questões muito importantes também que estão no âmbito da anel. E aqui eu vim chamar a atenção delas para a gente trabalhar em conjunto nesses processos. Uma questão é o aprimoramento do sinal da bandeira tarifária. O reajuste da Light hoje está carregando cerca de 400 milhões de reais que foi da CVA dos itens da bandeira tarifária. Então, de fato, se a bandeira, ano passado, tivesse com um sinal mais adequado, a gente teria atenuado essa CVA que, além de estar onerando o consumidor, onerou muito o caixa da distribuidora ao longo do ano. Há aprimoramentos muito relevantes na estrutura tarifária. Um deles é a implementação da tarifa binômio para a geração distribuída. Sem essa implementação, permanente-se o subsídio cruzado que hoje existe para os consumidores que implementam a geração distribuída, o que não faz sentido, de fato. Então, a implementação da tarifa binômio pela anel resolveria essa questão desse subsídio cruzado. Há também uma necessidade de rever a sinalização da tarifa branca, que ela, em alguns casos, está muito distorcida, não está levando ao uso eficiente das redes. Esse é o caso da tarifa da Light. Está levando a um uso ineficiente das redes da Light, o que vai requerer maiores investimentos pela concessionária e uma pressão tarifária consequente, o que não faz sentido. A gente também entende que a ANEL está caminhando, com relação à regulação econômica, na melhor quantificação dos riscos associados à atividade de distribuição de energia elétrica. A decisão da semana passada foi importante nisso, mas é importante o maior foco de entender o atual cenário pós-crise e ainda vivendo as crises de segurança, a crise fiscal, a crise econômica, que ainda está por aí, como rever esse risco associado a esse segmento. E também rever como dar o correto sinal econômico para incentivar a inovação. Talvez permitir que haja um melhor rateio entre aquilo que fica com a concessionária e aquilo que é repassado para a modicidade tarifária, de forma a impulsionar os investimentos em inovação. E, finalmente, com relação à regulação do serviço, é importante verificar que os aumentos da parcela A não devem tornar as penalidades e as compensações muito elevadas. Ou seja, as penalidades e as compensações devem estar mais atreladas à parcela B, ao valor agregado da distribuição, do que à parcela A. A gente vê, ultimamente, um aumento expressivo das compensações pagas pelas concessionárias só porque a parcela A aumentou. Não foi porque a qualidade piorou ou porque o valor agregado da distribuição está aumentando, mas porque a CDE aumentou, porque veio as indenizações da transmissão, o que não faz sentido na lógica econômica. E, finalmente, a questão dos limites da qualidade, de torná-los mais eficientes no ponto de vista da alocação de recursos, custo-benefício para o consumidor. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, Angela. Procuradoria. Os itens 4, 5 e 7 tratam de reajustes e revisão tarifária de distribuidoras de energia elétrica, tendo a procuradoria avistado as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual, a RTA da Light, conduzirá um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,36. Aí, atenção à imprensa, está um pouquinho diferente do número que a Light mostrou, 10,36, não 10,38. É normal isso, porque tem sempre ajustes no finalzinho. Para alta tensão, o efeito é de 13,40 e para baixa tensão, o efeito a ser percebido médio é de 9,09. O gráfico 1 apresenta os componentes de custo para cada um desses elementos e a gente verifica que, de fato, no caso da Light, todos os componentes de custo caminharam positivamente e somados levam a esse 10,36. O único efeito negativo, mas é praticamente nulo, é o efeito da retirada do componente financeiro do exercício anterior. A tabela 2 apresenta esses itens de custo de maneira mais detalhada, separando parcela A, parcela B e encargos setoriais. A parcela A representa 76,71% do custo da concessionária. O incremento desses custos representou 7,65 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setorais correspondeu a um efeito médio de 2,43 pontos percentuais e destaca seu aumento do orçamento da CDE ao uso decorrente da aprovação das cotas anuais de CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória 2.358, que contribuiu para um efeito médio de 1,77 pontos percentuais. O valor do custo de transmissão também correspondeu a um efeito médio da ordem de 2,36 e o efeito positivo de aumento é resultado da utilização dos valores homologados para receitas anuais de TUSTE, rede básica e TUSTE de fronteira para o ciclo 2017-2018. E o custo à compra de energia contribuiu para o aumento tarifário de 2,56 pontos percentuais e contribuíram para o efeito positivo, o custo à questão da energia, o aumento do preço da energia de Itaipu e de cotas, sendo que para esses houve ainda uma redução dos montantes considerados. O gráfico 2 mostra as modalidades de contratação de energia, como foi o aumento de preço, o que reduziu aqui a energia de madeira Belo Monte. E em relação às receitas irrecuperáveis, o item passou a integrar parcelar na metodologia de cálculo aprovada para concessionário, tiveram suas concessões prorrogadas, possui uma participação na receita requerida somente de 2,16, e o impacto no reajuste foi de 0,3 pontos percentuais. Os custos à parcela B representam, então, a diferença da parcela A, 23,29%, e seu incremento correspondeu a 0,17 pontos percentuais do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre março de 2017 e fevereiro de 2018 do IPCA, que foi 2,37, que foi 2,37, subtraída de um fator X de 0,08. Destaca-se que o valor da parcela B foram subtraídos dos valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda. No cálculo do fator X foi considerado o componente T definido na última revisão tarifária da Light de menos 0,84. Já os valores do componente Q e do PD do fator X aplicados à atualização da parcela B, calculados conforme a metodologia definida no submódulo 2,5A do ProRet, foram de 0,2 negativo e de 0,96 positivo. Positivo para o PD. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, o custo da composição com os sem tributos. Então, o primeiro gráfico sem tributos, aqueles valores que a gente já viu, o custo da distribuição é 23,8, encargos setorais 20,7, custo de transmissão 9,4, custo da energia 46,2. Quando a gente considera tributo, aí a distribuição é somente 16%, o custo da energia 31,1, custo da transmissão 6,3, encargos setorais 13,9 e os tributos representam 32,6, sendo o ICMS 27% da conta paga. Quanto aos componentes financeiros sendo recuperados no próximo período tarifário, o destaque-se é a CVA Energia com impacto de 14,15% e a previsão do risco hidrológico com impacto positivo de 1,96. Com relação à CVA Energia, o gráfico 5 abaixo ilustra a participação de cada modalidade na compra da energia da CVA da Light. As modalidades que mais impactaram o reajuste foram as cotas de Itaipu. O gráfico 5 mostra esses efeitos. Ainda sobre os componentes financeiros, contribuíram com impacto negativo no reajuste da CVA em cargos, com 6,33%, principalmente em função da CVA de energia de reserva, e a sobrecontratação de energia, que reduziu a conta em 4,44 pontos percentuais, e a reversão de previsão de risco hidrológico de 3,83 pontos percentuais, considerados o processo tarifário anterior. As receitas provenientes da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária, amarela e vermelha, e dos repassos das contabandeiras no período, contribuíram para que a tarifa da Light não sofresse um aumento adicional médio de 1,27 pontos percentuais. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores no financeiro. A distribuidora protocolou, em 27 de fevereiro, uma proposta de revisão das tarifas e outras definições associadas à modalidade tarifária horária, para a tarifa branca, para o grupo B. O estudo apresenta três alternativas a serem aplicadas, já no reajuste tarifário de 2018, da distribuidora. As alternativas são hierarquizadas pela distribuidora por grau de complexidade, e direciona a ANEL a escolher a melhor alternativa, baseada em eventuais óbitos da aplicação de cada um. À luz dos procedimentos de circulação tarifária, as tarifas de referência se baseiam na definição das modalidades tarifárias, e é um processo inerante da revisão tarifária. A revisão tarifária também é o momento para a definição dos postos tarifários, como disposto no artigo 59 da Resolução Normativa 414. Dessa forma, entendemos que o pleito da distribuidora não deve ser avaliado nesse processo de reajuste tarifária anual, contudo, deve ser recepcionado pela área técnica como contribuição para eventuais aprimoramentos futuros, bem como para cumprir o disposto no espaço da ANEL nº 2097, de 12 de setembro de 2017, que determinou o monitoramento da tarifa branca ao longo dos dois primeiros anos. Aqui, senhores, do ponto de vista meramente técnico, a proposta da Light é bem interessante. A tarifa branca visa alterar o comportamento do consumidor de modo a desonerar a rede. Mas, quando você olha o horário de ponta, definido para todas as subclasses de consumo, ela é uma soma, uma integral de todos os consumos. Então, às vezes, a ponta, pode ser a ponta do sistema, pode ser diferente da ponta do consumidor residencial, pode ser diferente da ponta do consumidor comercial. E aí você não estaria dando o sinal adequado para aquele consumidor mudar o consumo dele. Por enquanto, esse efeito é ainda reduzido, porque a tarifa branca está entrando em passos. Mas eu acho que envolve uma mudança de regulamento, isso precisa de audiência pública, e precisa desse processo de monitoramento. Então, a superintendência vai acompanhar a evolução desses indicadores, e se ela achar que a tarifa branca precisa de algum ajuste antes dos dois anos, será feito, mas dentro do âmbito do monitoramento da avaliação do resultado regulatório. Quanto ao preto realizado pela empresa, foi relacionado o fator XQ. E, de acordo com a empresa, na revisão tarifária periódica de 2017, o fator XQ foi calculado considerando-se a variação dos indicadores entre 2014 e 2015. Ainda segundo a empresa, o parágrafo 21 do submódulo 2.5A do PRO-RETE determina que o cálculo deve ser realizado considerando as variações dos indicadores dos dois anos anteriores. Assim, a empresa solicitou que fosse considerado no eventual cálculo a variação dos indicadores de qualidade entre 2015 e 2017, caso esses últimos estejam disponíveis na data de liberação do seu reajuste tarifário. Entretanto, comprei ressaltar que o módulo 8 do PRO-DIST destaca aqui no item 5.8.5.2 que a ANEL publicará em abril de cada ano o indicador de desempenho global de continuidade das concessionárias de distribuição, indicador este utilizado no cálculo XQ, data, portanto, posterior ao processamento aniversário anual da LAIT. Adicionalmente, o próprio submódulo 2.5A do PRO-RETE menciona no parágrafo 27 que os dados de qualidade técnica comercial estão disponíveis apenas em abril de cada ano. Deste modo, as empresas cujo aniversário contrato ocorre entre janeiro e março de cada ano terão seus processos tarifários deliberados utilizando o fator XQ de indicadores de qualidade com dois anos de difasagem. Assim, o pleito da empresa não foi acatado. Foi levantado aqui, a gente vai discutir, no caso também de minha relatoria, da SPFL que agrupou, aquela Santa Cruz. Lá, a gente acabou considerando os indicadores de março. Porque, às vezes, eventualmente, a gente consegue publicar antes de abril. Então, a superintendência acha que não daria para assumir o compromisso de publicar sempre em março, a data é abril, mas a escolha que foi feita para a Santa Cruz foi equivocada. A gente vai rever, no processo de ser deliberado mais tarde, a proposta da relatoria é rever os indicadores do XQ da Santa Cruz. O efeito é pequeno, mas é importante. De modo a todas as empresas terem um tratamento isonômico. A SGT também destacou na nota técnica que é a evolução da tarifa B1, residência das concessionárias, nos últimos 11 anos. Então, a gente vê a variação comparada com os índices de inflação oficial. A tarifa está alcançando o patamar de 574,99 reais por megawatt-hora, B1, e está superando os índices de inflação oficial. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal dos recursos da CDE é ser repassado pela CCA Light em relação às competências de março de 2018 a fevereiro de 2019. É de R$ 21.618.920,19. Esse valor já inclui ajustes à diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do expulso que consta o processo 48.500.000.259.2018, dígito 83, voto pela emissão de resolução homologatória, como minuto e anexa, a fim de homologar o índice de reajuste de tarifário anual das tarifas da Light, a vigorar a partir de 15 de março de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,36%, sendo 13,40% para os consumidores em alta tensão e 9,09% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Light, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT, de uso exclusivo, e aprovar os valores da previsão anual dos encasso do sistema e de energia de reserva, além de homologar o valor mensal dos recursos da quantos de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE e a Light, de modo a custar os custos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Bem, acho que tanto o relatório do Dr. Tiago com uma sustentação oral que foi feita pela representante da Light, a Ângela, acho que fez uma abordagem bem interessante, assim, da razão que está levando a esse nível da tarifa e, no caso específico da Light, que sustenta esse reajuste de algo em torno de 10,5, 10,36% para ser mais preciso em média. Realmente foi visto, então, que foi da ordem de 2,5% nos diversos componentes da parcelar, ou seja, os encargos, o custo de transporte, pelas razões que já foram comentadas, o custo de energia elétrica, a energia elétrica tem um pouco mais, porque, claro, o valor da variação do custo de energia que compõe o IRT tem a CVA, que é basicamente função lá da cobertura do custo de energia que a bandeira não conseguiu cobrir integralmente. E, portanto, o que foi comentado a nível da sustentação oral, eu concordo que tem que haver uma discussão em termos dessa estrutura do nível da tarifa, que há realmente, no caso da Light, isso é diferente de empresa para empresa, considerando os tributos incluídos, que é o preço final consumidor paga, a parcela B dá a ordem de 16%, que representa, no caso do IRT, apenas 0,17%, ou seja, o grande impacto é oriundo da parcela A, especialmente os encargos setoriais e a energia elétrica, que é o que mais pesa. Então, eu acho que essa discussão, como bem disse a Ângela, é uma discussão que tem que ser feita no âmbito dos formuladores da política, mais o Poder Executivo e o Congresso Nacional, em especial a questão dos encargos setoriais. Eu acho que está, de alguma maneira, endereçada essa discussão no âmbito do Ministério de Minas e Energia, no Congresso, com os diversos temas que estão em debate no Congresso Nacional. Eu acho que essa questão precisa ser realmente debatida. Porque realmente a tarifa, como mostrou o gráfico do relator, no caso da Light, o valor da tarifa, naquele horizonte que é comparado, ele já ultrapassa os índices que medem a inflação no período. Então, ele chegou a 574 reais o valor da energia do B1 residencial. E aqui é tarifa, porque certamente quando adiciona o valor dos tributos incidentes sobre receita, no caso do CMS e o Piscofins, que representa o preço final pago, isso vai chegar no caso do Rio, que tem o ICMS bastante alto, aproximadamente 800 reais por megóte hora. Então, é um valor bastante significativo. Ok. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajustes tarifários anual das tarifas da Light, a vigorar a partir de 15 de março de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,36% em média, sendo 10,13,40% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 9,09% em média para os conectados em baixa tensão. Ele decidiu por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Light, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITES, de uso exclusivo, aprovar o valor de previsão anual dos encargos de serviços de sistema e encargos de energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCEE, a Light, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.